E eu acho os aeroportos, não só aqui no Brasil, talvez no Brasil especialmente pela falta de infraestrutura, mas no mundo como um todo, um verdadeiro circo, um show de horror dos profissionais, onde você vê gente segurando papel, segurando mala, segurando telefone, comendo, conversando tudo ao mesmo tempo. Então eu acho que é muito importante em viagens a trabalho você criar um planejamento. Bom, eu vou ficar quanto tempo lá? O meu tempo de deslocamento é de X horas. O que eu vou fazer durante essas X horas? Ah, eu vou levar um bom livro. Ah, eu vou colocar uma parte do meu trabalho em dia. Ah, eu vou assistir um filme, eu vou ouvir música, eu vou pegar um jogo, eu vou escrever alguma coisa. Quer dizer, usar esse tempo de pausa forçada para coisas que normalmente você não faz. Segundo é lembrar que viajar é uma dose de paciência cada vez maior, os aeroportos são cada vez mais cheios, os atrasos são recorrentes, então é muito importante ter paciência, até porque não adianta, você vai explodir. E eu já vi casos de executivos subindo, quase dando nos atendentes nos aeroportos, e não vai resolver, não é agressão física, né? Acho que são direitos do consumidor sim, mas a gente tem aí um entorno. E não adianta, porque essa explosão vai fazer muito mal. E o terceiro ponto é lembrar da questão do exercício físico. Quer dizer, você vai ficar durante um tempo fora de casa, poxa, leva um par de tênis, leva um tapetinho de yoga, vai dar uma boa caminhada, não fique só vivendo para o trabalho. Vai chegar no hotel de noite e vai trabalhar sempre, porque isso vai trazer consequências para a sua saúde.